O médico chega na empresa para fazer o exame admissional do auxiliar administrativo. O procedimento é o mesmo da clínica. O trabalhador responde a um questionário e é aferida a pressão. Em seguida, o documento é digitalizado e vai para um banco de dados do aplicativo que oferece o serviço. O primeiro ponto é segurança para o colaborador. O segundo ponto é responsabilidade social, porque hoje, nos dias de hoje, a gente não está podendo aglomerar, enfim, ficar todo mundo junto num processo como esse, numa clínica. E terceiro é praticidade e conforto. O médico vem até a empresa, realiza o exame e ali mesmo ele já retira o resultado e já repassa para o setor de RH. Pelo aplicativo é possível fazer exames admissionais, demissionais e periódicos. Vantagem também para a classe médica. O profissional pode agendar os horários nos intervalos em que estiver livre. Isso sem vínculo empregatício. Ele pode encaixar na sua agenda do dia, nas folgas que ele eventualmente tiver nessa agenda e fazer atendimentos em medicina do trabalho e ter uma receita rápida com isso, sem muita burocracia e, repito, sem ter nenhum custo com isso. O Ricardo já tem uma empresa focada em medicina do trabalho. A startup é a modernização do processo de prestação do serviço. Com o nosso aplicativo ele tem condição de ter como se fosse uma franquia de medicina do trabalho na palma da sua mão, gratuita, sem nenhum custo com isso. Para ter acesso é fácil. Basta baixar o aplicativo na loja do sistema operacional do celular, cadastrar a empresa e agendar o horário. Quem experimentou o serviço indica. Muito simples, muito rápido e isso é inovação, transformar um processo já existente em algo tão moderno, tão rápido, tão eficaz como é o aplicativo da Gold Doctor.